Estamos cuidando de um problema bastante específico. Uma semana atrás, Tom Bishop desapareceu em Hong Kong. Ontem à noite ele apareceu perto de Xangai. Foi preso por espionagem. Quanto tempo o presidente tem para pedir por ele? 24 horas. Começa quando? Agora, Nathan. 8 e 2 da manhã. Estamos num processo de ordem internacional. Uma semana atrás, Tom Bishop desapareceu em Hong Kong. Ontem à noite ele apareceu perto de Xangai. Ele foi preso por espionagem. Quanto tempo o presidente tem para reivindicá-lo? 24 horas. Começando quando? A partir de agora, Nathan. 8 e 2 da manhã. Ele chegou assim como um tipo idealista, sabe? Cheio de atitude. Queria se conhecer melhor e acabou não gostando do que viu. Quem era o alvo? General Hun Shea. Ele é do Laos? É. Inimigo não oficial. Códio nome e camisa vermelha. É responsável pelo flanco oeste na crescente ofensiva de Xangai. E seu nome é... Não preciso de nome, senhor. Não precisa? Ou não quer? Eu vou fazer, senhor. Ele pareceu ser um desses tipos idealista, sabe? Um pouco presunçoso. Começa tentando ver do que é capaz e acaba não gostando da vista. Quem era o alvo, Mir? General Hun Shea. Ele é do Laos? É. Um inimigo não oficial. Códio nome e camisa vermelha. É o responsável pelo flanco ocidental da ofensiva de Saigon. O nome dele é... Não preciso de um nome, senhor. Não precisa? Ou não quer? Eu vou fazer, senhor. No dia seguinte, começamos o treinamento dele. Sabe que a tecnologia fica melhor a cada dia e está tudo bem, mas na maioria das vezes só vai precisar de um chiclete, um canivete e um sorriso. Excepcionante. Todo prédio, cada cômodo, toda situação é uma fotografia. Enquanto estou sentado aqui conversando, estou checando o salão, memorizando ele e as pessoas o que vestem. Depois faço a pergunta, o que há de errado com essa foto? Algo suspeito? Você tem que ver, avaliar e dispensar a maior parte sem olhar nem pensar. Sem pensar. É como respirar. Você respira, não é? No dia seguinte, começou a experiência dele. Sabe, a tecnologia melhora cada dia e isso é bom, mas na maioria das vezes você só precisa de um chiclete, de um canivete e de um sorriso. Isso é decepcionante. Cada prédio, cada sala, cada situação é uma foto. Enquanto estou sentado aqui falando com você, também estou checando o salão, memorizando as pessoas como estão vestidas. Então me pergunto, o que há de errado com essa cena? Alguma suspeita? Você tem que enxergar, acessar e dispensar a maior parte sem olhar, sem pensar. Sem pensar. É como respirar. Você respira, não é?